É a coça, se você se coça agora, da dança do coça, vai ficar a coça de fora, ei! É o programa do Orão, tem de tudo, né? Quintinho, né? Eu sonhei, que tava em Moscou, dançando a borracha, na borracha e coça-cou. Quintinho, eu sonhei, que tava em Moscou, dançando a borracha, na borracha e coça-cou. Parecia até um troço, naquele vai e não vai, parecia até um troço, naquele cai e não cai. Parecia até um troço, naquele vai e não vai, parecia até um troço, naquele cai e não cai. Deixa a coça, se você se coça agora, da dança do coça, vai ficar a coça de fora. Deixa a coça, se você se coça agora, da dança do coça.